Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Welcome to our English Class 22. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 22. How are you? Como vocês estão? I hope you are very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a Elza, sou parda, tenho cabelos crespos de tamanho médio e ondulados, uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa branca, mas com uma imagem de um coração na frente, uma imagem de cor vermelha e amarela. E estou também usando calças vermelhas. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. E esta aula é dedicada a você, estudante do sexto ano. E vamos falar sobre uma coisa bem legal. Hobbies and leisure activities. Vamos falar sobre hobbies, que inclusive é uma palavra do inglês que a gente utiliza aqui na nossa língua. E atividades de lazer, aquelas atividades que a gente faz no tempo livre. E para isto, vamos focalizar nessas expressões do inglês. I like, I don't like. Eu gosto, eu não gosto. Ok? Let's go? Vamos lá? What are you going to learn today? Qual vai ser o objetivo, ou melhor, os objetivos em nossa aula de hoje? Nós vamos aprender a utilizar os conhecimentos da língua inglesa, para falar de nós mesmos e de outras pessoas. Explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. Além disso, vamos explorar vocábulos orais e recursos linguísticos, segundo associações do contexto exposto e palavras cognatas. Vamos ver isto na prática? Mas antes, é importante organizar o nosso caderno de inglês. E seguem aquelas dicas de sempre. Faça o cabeçalho em inglês, colocando skill, o nome da escola, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data da nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, especifique o assunto, theme, sobre o qual nós vamos tratar hoje. Hobbies and leisure activities. I like, I don't like. Ok? E não se esqueçam daquelas dicas, tips, de organização do seu caderno. Quando você for realizar atividade de classe, qual é o título que você coloca? Class, Ecclesiastes. E se for atividade de casa, aqueles desafios que nós professores passamos para vocês, homework. E aquelas doubts, que são as dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de ensinar e de aprender, não se esqueçam de registrá-las e tirá-las na primeira oportunidade. Ok? Olha as perguntinhas que vão começar o nosso encontro de hoje. Escrevas aí em seu caderno e respondas de acordo com seus conhecimentos. What is a hobby? Que é um hobby? What is leisure time? O que é essa expressão leisure time, que está relacionada ao nosso tempo de lazer, às atividades livres que nós realizamos no nosso cotidiano? Então escreva aí alguns hobbies ou leisure times que você costuma fazer no seu dia a dia. Ok? Mas vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o tema, lendo algumas frases em inglês que abordam justamente esta temática. Let's go? Let's read with me. Vamos ler comigo? Leisure time is the time when people are away from work. Leisure time is not spent on things that you have to do, like work, study, how you work, etc. E então? Na verdade, essa palavra, leisure time, né? Or hobby, elas têm, assim, uma história que remonta lá do século XVI. E naquele tempo, na sua origem, né? Significava cavalo, pônei. E estava relacionada a atividades de lazer que eram comuns naquela época. Então, historicamente, os hobbies eram vistos como coisas infantis, triviais ou como uma forma de vaidade. E isso mudou conforme o passar do tempo e o aumento da quantidade de tempo livre que as pessoas possuem. Então, os hobbies, eles podem ser um fator para o sucesso profissional. E é isso que a gente vai aprender hoje. Ok? Além de outras coisas, é claro. Então, vejamos. O tempo de lazer, né? Que a gente pode traduzir, mais ou menos, né? Por essa expressão da nossa língua. É um tempo quando as pessoas estão livres das obrigações. Aqui diz do trabalho, mas estão livres das obrigações de um modo geral. E esse lazer time, ele não é gasto com coisas que você tem que fazer, que você é obrigado, né? Que está dentro da sua obrigação. Como trabalhar, estudar, fazer as tarefas domésticas. Então, essa é a primeira compreensão que a gente consegue a respeito do lazer time. Então, nós aprendemos aqui que essa palavra hobby que nós utilizamos aqui na nossa língua, né? Inclusive como uma palavra que foi importada da língua inglesa, é uma atividade que uma pessoa faz em seu tempo livre. Os hobbies são atividades de lazer. Agora, elas desenvolvem talentos. Eis a grande diferença em relação ao lazer time. Ok? O hobby é sim uma atividade de lazer, mas ao mesmo tempo tem esse compromisso de desenvolver talentos, de desenvolver habilidades, construir conhecimento e experiência. Por isso, como eu disse anteriormente, os hobbies podem ser justamente um fator para o sucesso profissional. De que maneira? Os hobbies podem indicar traços de caráter valiosos. Por exemplo, um candidato a um determinado emprego que navegou através dos oceanos em um pequeno veleiro, ele pode ter maiores níveis de resiliência pessoal, de persistência e autodireção do que uma outra pessoa que não vivenciou essa experiência. Compreenderam por que os hobbies podem ajudar no nosso desenvolvimento de sucesso profissional? Então, gente, um hobby, ele pode ser, sim, ele pode fazer parte de um leisure time, ou seja, de uma atividade de lazer, mas tem esse compromisso que vai além do prazer e do lazer. Ele também colabora para o nosso desenvolvimento. Ok? Let's go! A leisure activity can be a hobby. Gardening, sewing, knitting, painting, collecting, ecricizing, fishing, etc., are often hobbies. Então, o que ele está dizendo aí é que uma atividade de lazer pode ser um hobby, como, por exemplo, jardinagem, costura, pintura, fazer atividades de crochê, por exemplo, colecionar alguma coisa, praticar exercícios, pesca, e etc. Leisure time can also be used to relax, sleeping, watching TV, laughing, etc. Então, o leisure time também pode ser usado para relaxar, dormir, assistir TV, relaxar, enfim. Qualquer atividade que você possa executar para proporcionar o descanso e proporcionar que você se desligue das obrigações. ok? Deu para entender aí, gente? Vamos lá, vamos continuar. E vou apresentar para vocês agora, através de um vídeo que está disponível lá no YouTube, alguns hobbies. Se liguem aí, por favor, ok? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Esse vídeo, primeiro, ele apenas vai nos levar a praticar a habilidade de escutar e entender a língua inglesa. Logo depois, é que ele passará os diálogos em inglês nas legendas para que a gente possa ao mesmo tempo acompanhar o oral e as expressões escritas. Ok? Então, façam esse exercício junto comigo. Vamos lá! O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? O meu hobby? Eu gosto de ir backpacar e fazer as coisas de fora. O que é o seu hobby? Eu gosto de ler e eu gosto de beber coffee. O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? O meu hobby é exercício. O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? Eu gosto de ir dançar. Dançar? Sim, o que é o seu hobby? 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 O meu hobby é aprender linguagens. O que é o seu hobby? O meu hobby é eu gosto de ir backpacar e fazer as coisas de fora. O que é o seu hobby? Eu gosto de ler e eu gosto de beber coffee. O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? O meu hobby é exercício. O que é o seu hobby? Escuchar à música e tocar piano. O que é o seu hobby? Eu tenho um hobby. Eu gosto de ir. O que é o seu hobby? O que é o seu hobby? Eu gosto de ir. E eu gosto de ir meu motociclete. O que é o seu hobby? Eu gosto de ir a lacrosse, esportes, ouvir a música, ouvir a movies. O que é o seu hobby? O meu hobby? Shopping. Shopping. O que é o seu hobby? Trabalho. O que é o seu hobby? Leading, como você pode ver. O que é o seu hobby? O meu hobby é aprender linguagens. Ok, estudantes. Então, o que é o seu hobby? Esta é a pergunta que direciona o nosso encontro de hoje. Ok? O que é o seu hobby? E é sobre isso que nós vamos falar no final dessa aula. Lembra do desafio? Então, vamos lá. Para falar sobre os nossos hobbies, a gente vai aprender hoje essas estruturas que nós podemos criar com o verbo like and dislike. I like. Lembram do like? Lá nos vídeos do YouTube? Nos vídeos do Instagram? Então, I like, o verbo like, do inglês, significa gostar. Observem que eu posso utilizar este verbo e construir a estrutura de três maneiras diferentes. I like sports. Eu gosto de esportes. Então, aqui nós temos o uso do verbo like e logo depois o substantivo esportes. Ou eu posso utilizar logo depois do like um verbo expressando uma ação. Neste caso, dance, a ação de dançar. Quando eu for utilizar um verbo logo depois do verbo like, então eu posso usar essas duas possibilidades. Ou eu coloco o verbo seguido da terminação ing, dance, dancing, ou eu coloco o verbo no infinitivo com to, to, dance. So, então nós podemos dizer I like dancing, samba, eu gosto de dançar samba or I like to dance samba que também significa a mesma coisa. Eu gosto de dançar samba. Ok? Do mesmo modo, ocorre com o verbo dislike. Dislike seria no caso o oposto de like. Ok? What is your hobby? Qual é o seu hobby? Nós vamos falar agora sobre as coisas que a gente não gosta. de fazer. Vejam aqui essas duas possibilidades. I dislike sports. Eu não gosto de esporte. I don't like sports. Eu não gosto de esportes. Então, observe que tanto eu posso utilizar I dislike como I don't like significam a mesma coisa. samba. Noutra situação I dislike dance samba or I don't like to dance samba. É a mesma situação que eu disse anteriormente. Se eu for utilizar o verbo dislike e logo depois eu for utilizar outro verbo que expresse uma ação praticada, então eu posso tanto utilizar este verbo da ação colocando ing no final dancing ou deixando na forma infinitiva com to to dance. Ok, students? Eu acho que vocês observaram que no verbo dance que é o verbo dançar ele termina com a vogal e e no final observe o que ocorreu o e desapareceu e a gente acrescentou ing o ing então que fenômeno é esse? São as regras ortográficas que nós temos que obedecer quando formos acrescentar o ing no final do verbo então se liga aí nas dicas ok? A gente vai acrescentar o ing de um modo geral no final dos verbos em inglês agora se o verbo terminar com a vogal e você vai retirar a vogal logo depois acrescentar o ing como aconteceu com o verbo dance dance ok? So se o verbo terminar em consoante vogal consoante cvc no final você vai dobrar a consoante e depois acrescentar o ing como por exemplo o verbo correr run observe como ele é escrito r u n r u n run então ele é constituído de cvc consoante vogal consoante por isso antes de acrescentarmos o ing a gente precisa dobrar a consoante final n ok? let's go e aí gente vamos agora praticar uma atividade interativa para a gente desenvolver um pouquinho mais o nosso inglês a respeito do tema de nossa aula de hoje não se esqueçam de que o link dessa atividade ficará disponível lá no canal da Seduc no youtube para que vocês possam acessá-la e realizá-la quantas vezes acharem necessário para desenvolver a aprendizagem do inglês ok? what is the hobby? qual é o hobby? vamos lá vamos aprender algumas expressões do inglês que se referem a determinados hobbies que as pessoas praticam de um modo geral let's start vamos começar ok just a moment please então primeiro vamos virar as cartas e vamos explorá-las uma a uma virar rowing remar dancing dançar bird watching seria observar os pássaros pintar pintar walking caminhar reading ler acting acting atuar gardening cuidar do jardim writing 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 escrever fishing pescar knitting cozer drumming tocar tambor swimming nadar singing cantar camping camping acampar cooking cooking cozinhar surf and the last one a última carta surfing surfar ok students então aqui nós temos algumas possibilidades de palavras em inglês que a gente pode utilizar para falar sobre os nossos hobbies ok just a moment please só um minutinho por favor so what's your hobby então qual é o seu hobby what do you enjoy doing what do you enjoy doing seria uma outra estrutura que a gente pode utilizar para perguntar sobre o hobby né o que você gosta de fazer neste caso o verbo enjoy também está relacionado àquilo que a gente faz que nos dá prazer então aqui gente nessa tabela né que eu gostaria que vocês construíssem essa tabela junto comigo eu trago aqui algumas possibilidades algumas dicas para vocês refletirem sobre alguns hobbies e neste caso nós vamos trabalhar com a tabela anterior da atividade né que eu expus para vocês através de imagens alguns vocabulários relacionados a hobbies em inglês mas é claro que vocês são livres para pesquisar e utilizar outras expressões que não apareceram na aula de hoje então eos seriam hobbies relacionados a movimento né a movimento de rodas esportes já sabemos o que é né que são cognatas né palavras que se parecem com a nossa língua e palavras também que a gente utiliza em inglês art games music nature veja quantos cognatas aparecem aqui não é quantas palavras do inglês que a gente sabe que significa o que significa porque ela se parece com a nossa língua nature nature music música games não se parece mas a gente usa essa própria palavra aqui são jogos arts que é arte sports que é esporte what makes you happy o que é que você faz que te deixa feliz move your body o que é que você faz movimentando o corpo and what you the best então o que você faz de melhor i really like eu realmente gosto ou então i dislike eu não gosto or i don't like que nós sabemos que é uma estrutura que substitui i dislike ok let's go então vou dar para vocês alguns minutinhos vejam que aqui eu trago para vocês eu espelho a imagem daquela atividade que nós fizemos e deste lado a tabela que eu peço para que vocês preencham coloquem alguns exemplos né a respeito do que vocês gostam e a respeito do que vocês não gostam de fazer no seu tempo livre ok students let's go ok ok vamos lá ok 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 Ok, estudantes. E então, conseguiram selecionar algumas atividades relacionadas aos hobbies que vocês gostam de fazer no seu dia a dia? Então, trago para vocês aqui a tabela que eu preenchi, ok? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Então, no que diz respeito ao EOS, eu gosto muito de andar de bicicleta, bike e não gosto de patinar, skating. Esportes. Gosto de swim, natação, but I dislike playing football. Eu sei que vocês não vão gostar, mas gente, eu não gosto muito de futebol, ok? Arts. Paint. Acho muito legal essa questão da pintura, de interpretar as pinturas, admirar as artes plásticas. Games. Realmente, olha, I dislike playing games. Sorry, students, but I dislike playing games. Sinto muito, tá? Mas eu não gosto muito de jogos, principalmente esses jogos que vocês amam. Music. I love dancing. I really like dancing. Adoro dançar. And naturally, I really like bird watching. Exatamente, observar os pássaros não é o que eu gosto de fazer. Na verdade, eu gosto de admirar a natureza de um modo geral, principalmente em dias de chuva. And what makes you happy? O que é que eu gosto realmente de fazer que eu me sinto feliz? Cooking. Cozinhar. Mas não é aquele cozinhar cotidiano, tá? Aquele cozinhar de vez em quando, fazer um bolo, uma lasanha, uma coisa diferente. Move your body. E para movimentar o meu corpo, I really like walking. I really like, of course, writing. Então, eu gosto bastante de andar, para movimentar meu corpo. E o que eu mais amo fazer, o que eu acho que eu faço de melhor, writing. Escrever. Ok? So, let's go. E chegamos então ao final de nossa aula, mas eu não posso encerrar, sem deixar o nosso desafio. Let's practice because you can do it. Então, vamos praticar o inglês, porque você é capaz de fazer isso. Que tal entrevistar seus colegas da escola e descobrir qual o hobby que eles mais gostam de fazer? Então, deixo aqui uma sugestão de uma tabela que diz Let's discover your classmate hobbies. Então, vamos descobrir quais são os hobbies de nossos colegas da escola. Student come during the resort. Então, qual é o estudante que vai realizar a pesquisa? E you. Então, escreva seu nome aqui nestas linhas. E nesta coluna, você vai colocar o classmate's name, ou seja, o nome do colega que você entrevistou. E ao lado, você vai fazer esta pergunta em inglês para ele, para praticar o seu inglês. What's your favorite hobby? Então, ele vai dizer, o hobby dele é em inglês. Se ele disser em português, você pesquisa como é que se escreve em inglês. E preenche a sua tabela. E logo depois, mostra para o seu professor, professora da escola. Ou compartilha comigo. E eu fico aqui esperando que você conte para mim a sua experiência. Envie, então, o resultado de sua experiência para nosso e-mail. tv.anosfinais, arroba seduc.feiadesantana.ba.gov.br Ou para o nosso Instagram, arroba caminhosdaeducacão.tv Ok? E eu fico por aqui. Não se esqueçam, inclusive, de entrar lá no canal da Seduc no YouTube, se for possível. E olha, clica lá no like e curte as nossas aulas. Ok, estudantes? Bye! See you next class. A gente se vê na próxima aula.